Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é dia de rolê aleatório no SBS, o dia mais aguardado da sua semana Aonde todas as teorias que saem daqui se tornam canônicas Afinal, quem não desconfiava que Insama era um trocadilho para Ismama? Ninguém tira isso da minha cabeça, Ismama é real Agora temos essa aqui também que descobriram Pode ter uma conexão maior aí com o Tesouro Adoro a lógica, a galera segue Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tem muito gabarito Mandem suas perguntas aí nos links, tá chegando muito pouca pergunta, eu vou parar de fazer o SBS Já era, não tá chegando pergunta, eu vou fazer o que? Vocês não querem mais participar, vou encerrar, esse aqui é o último SBS Não tiver mais pergunta, acabou Antes de eu conversar galera, um recado rapidinho Dia 11, agora de dezembro eu vou estar no Campinas Anime Fest Fui convidado para o meu primeiro evento, tô mó feliz Obrigado a vocês que acompanham o trampo aí Então vou estar lá, se você for próximo aí de região e quiser aparecer no evento Vai lá pra gente comer um lamen, tá bom? É isso, espero vocês lá Então vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, Angela Santos O Doff disse que o tesouro de Mary Joyce era algo que ia poder ser rápido Então por conta disso, diversas teorias de que possivelmente é um corpo surgiram Sabendo disso, será que esse suposto corpo não poderia ser do Zeebeck e por isso o Doffleman queria a Opinomi? Pois com a mudança de personalidade, o Doff teria o corpo de um dos piratas mais poderosos e possivelmente o Zeebeck tinha um dos físicos mais impressionantes de toda a série Juntando isso com a inteligência, o Doff seria invencível e dominaria o mundo Angela, pode ser o Zeebeck sim, por que não? Eu fiz até um vídeo que poderia ser o corpo do Roger Mas os dois são até que equivalentes a essa coisa de poder É que o Roger, como ele chegou na última ilha, ele foi o único pirata em 800 anos a fazer isso Daria um pouquinho mais de importância ser ele o tal corpo, o tesouro sagrado de Mary Joyce Só que esse tesouro só existe há 25 anos, eu também tenho um contraponto para essa teoria de ser o corpo do Roger O Zeebeck é interessante porque não sabemos realmente quais foram os tabus que ele veio a mexer Bom, envolve certamente o século perdido E não à toa o Hara foi queimado e o Dr. Vegapunk agora também está sendo caçado para ser eliminado Então ele conhecia alguma coisa, chegou muito próximo de algo que o governo mundial não queria que ele se envolvesse O Zeebeck é poderoso, é possivelmente o pirata, o personagem mais forte de toda a série Afinal, Garp e Roger, convenhamos, tiveram que se unir para derrotar essa fera O cara ia ser brutal Então pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce Zeebeck Ou então o Zeebeck é esmama Cavalo Já virou rei do mundo, está ali só escondidinho Esperando e cuidando dos seus filhos Papo reto Tem uma teoria sobre o que foi dito do Luffy Que quanto mais ele ri, mais forte ele fica E na minha opinião não se trata somente de força individual Mas sim dos seus aliados Visto que Nika uniu todos os povos Sendo assim, que quanto mais ele ri, mais as pessoas se aproximam dele Assim aumentando seu poder de frota Unindo todos os povos, Luffy se tornaria imbatível Afinal ele tem o maior poder de todos O de trazer as pessoas para o seu lado É uma espécie de Genkidama né Eu acho que poderia ser possível isso acontecer no mundo de One Piece Eu tinha uma visão sobre isso ligada ao Haki do Rei Porque o Haki do Rei no mundo de One Piece Ele serve para oprimir Ele é usado para a opressão contra os seus inimigos Você coloca toda a sua vontade Ao ponto de quebrar a sua vontade Mas reis não devem fazer só isso Eles devem também né Influenciar as pessoas por um lado positivo Realmente fazer as pessoas Mil com o poder da Belo Bete Sabe que ela instiga as pessoas A ficarem animadas para entrar no combate Então o Haki do Rei poderia ter essa vertente É contrária Ao qual você consegue levantar os seus aliados E fazer eles combaterem com toda aquela gana de vitória Eu acho que seria muito interessante Se tivesse algo relacionado a isso Inclusive as pessoas também liberando essa vontade Esse Haki para condensar tudo no Luffy Mas por que não com risadas? Não é verdade? Tem essa coisa de talvez as risadas Serem o combustível que o Vegapunk busca Tá ligado diretamente ao tesouro One Piece Eu acho que seria interessante ter uma espécie de Genkidama O Odo ele é fã Do Toriyama De Dragon Ball Então por que não reverenciar essa obra Colocando algo parecido Similar Um poder que aumenta o nosso protagonista Vindo de todos os risos do mundo Legal né Vamos lá Rua Ferreira Na luta entre Meru e Netero O rei fala que a luta de Netero não foi vão E que poderia deixar uma região exclusiva Para os humanos viverem Você acha que em algum momento Algum tipo de rei do continente escuro Possa ter chegado à mesma conclusão E dada a região do mundo dos caçadores Para a humanidade Viver sem perigos Que existem no continente escuro Esta poderia ser a temida ameaça nível S Olha Juan Considerando O que já vimos em Yu Yu Hakusho Onde temos lá os Rank S Eu acho que eles não se importariam muito Com a humanidade O Meru aí mesmo era um classe B né E ele quase destruiu a humanidade Então eu acho que um Rank S Não estaria preocupado em fornecer um lugar Para a humanidade viver Eu gosto da teoria De que o continente escuro Na verdade é o Makai O rei do continente escuro O rei do continente escuro é o Yusuke Já morreu Passou milhares de anos Mas o Yusuke ele voltou Ganhou o torneio das trevas E ele fundiu o mundo humano com o Makai Por isso que os caçadores Tem essa teoria Bem interessante Até bem legal Difícil acontecer Obviamente Mas eu não acho que se tiver um rei No continente escuro Porque pelo que o Netero disse Parece ser um lugar de puro caos Onde a natureza reina Não parece que existe um rei Eu acho que existem ameaças De Rank S com toda certeza Vai aparecer alguma coisa ali Capaz de devastar o mundo humano No estalar de dedos Mas eu não sei se teria um rei Até seguindo essa lógica De Yu Yu Hakusho Tínhamos vários personagens poderosos Nesse Rank S Ao qual nenhum deles governava E teve que fazer um torneio Para escolher quem venceria Quem governaria Pelos próximos milênios Tá bom? Gimaniac O ovo no navio do Roger Não é nada mais Nada menos Que o Zeebac lá dentro Tudo aponta Para isso se concretize E ele aparece na última ilha Para lutar com o Luffy Daí ele vai ver a fruta E vai relembrar dos tempos Que ele, Rox Possuía essa fruta Não entendi muito bem Essa lógica aí Por que que o ovo Vai ser o Zeebac Ele vai chegar na última ilha E vai reconhecer a fruta do Luffy Não entendi Mas eu acho que essa aqui É nível esbama Tá além da minha compreensão Mas vai acontecer Tá bom? O ovo no navio do Roger É o Zeebac E ele vai estar na última ilha Lá esperando para chocar Guilherme Araújo Comecei a ler 20 Sentry Boys Por recomendação minha E está gostando muito do mangá Ele está no capítulo 7 e 2 E queria saber se o amigo Tem algum poder anormal Já que é mostrado Que o outro envelheceu Mas aparentemente O amigo está em sua forma perfeita E isso estaria relacionado Ao entortamento de colheres Eu não vou te dar spoiler Meu amigo Se você não conhece 20 Sentry Boys Fica a minha recomendação É a minha obra favorita Tá bom? É sério mesmo 20 Sentry Boys É porque É o comecinho da série ali Me lembra muito A minha infância Porque inicia com garotos Que queriam salvar o mundo Então eles escrevem Vou dar um resumo Bem simples para você Eles queriam salvar o mundo Então eles fazem um livro Onde eles lutariam Contra alienígenas Contra terroristas Contra bandidos Eles desenham tudo isso Nesse livro Só que no futuro Quando eles já estão adultos Todas as coisas Desse livro deles Começa a acontecer Então eles começam a investigar Por que disso? Começa a morrer Alguns amigos deles ali Não vou te dar spoiler Tá bom? Mas o que eu posso te adiantar É Tem algo a ver Com o entortamento De colheres? Sim Inclusive no nosso mundo real Você sabe quem é Uri Geller? O homem que entortava colheres Ali nos anos 80 Muito famoso Que as pessoas achavam Que era um poder paranormal E que Posteriormente acabou Desmascarado Vai mais ou menos Para essa linha aí Leiam 20 Sentry Boys Tenho certeza que você vai gostar Monster também Que é do mesmo autor Obra genial Fantástico Vai sair bastante Dessa coisa De luta É mais um drama Um suspense E tanto Fica a minha recomendação Para você Tá bom? Bernardo Faria Esses dias tinha um filme Chamado 9 A salvação E esse filme tem um cientista Que usa tecnologia E alquimia Para fundir máquinas E almas Daí comecei a pensar E se o século perdido Possui uma tecnologia Aparecida? Em Skypie É falado que as árvores Possuem almas Então talvez as akumas Seja uma mistura Seja uma mistura das frutas Das árvores Aparecida A parte da alma Usada para se criar isso Talvez as pessoas Estejam aprisionadas Foi usado tecnologia? Eu acho que sim Não acho que seja um poder mágico Né? Eu acho que tudo tem uma explicação No mundo de One Piece A não ser que tenha alguém Um ser primordial Ismama Que consiga usar Poderes Sem necessariamente Ter uma fruta Achava que a Toki Poderia ir para esse caminho De ser um poder inerente Né? Tem o mesmo nome Da sua fruta Toki Toki Tokinomi Toki morreu Oda não explorou Não trouxe de volta Então vamos ver ela Somente em flashback Se for um poder inerente Dela Aí conseguimos chegar Realmente No que estávamos buscando De que Está ligado diretamente A vontade das pessoas Aquela velha frase Do Roger No início da série Existem três coisas Que não podem ser interrompidas A vontade dos homens em si Então pode estar conectado Diretamente a isso Agora alquimia em si Como o Oda não explorou Nada sobre isso Tudo que envolve Agora nesse ponto É a tecnologia Eu não acho que ele vá Para esse caminho Tá bom? Porque é um pouco perigoso Ele inserir alquimia Do nada agora Até em uma série De piratas Não casa muito bem Beleza? Victor Kreese Você acha que o Kuroro Ainda possui a galeria falsa Do Cortope Como o Nem Pós-Morte No Segredo do Bandido Afinal Algumas cópias Ainda podem estar vivas Por conta do selo Do Sol e da Lua Que não explodiram Olha Depende muito Inclusive o Sol e a Lua Ficou no livro do Kuroro Porque se tornou Um Nem Pós-Mortem O ancião Lá da Cidade Meteoro Ele tinha essa vontade Tão grande Que a habilidade Se manteve ativa Isso foi o que o Kuroro explicou Ao mesmo tempo A habilidade da Neon Nostrade Ela sumiu Do livro Implicando que Ela veio a morrer Então dependeria De como ficou essa coisa Teve esse rancor Esse ressentimento Do Cortope Ao ponto de fazer A habilidade Permanecer No livro do Kuroro É possível Mas eu não sei O quão rápido O Hisoka Chegou ao ponto Ali pra matar Acho que foi muito rápido Não deu nem tempo De eles reagirem É bem possível Que não esteja mais No seu livro não Mas tudo depende Do autor Ele pode usar E ir pra esse caminho Como foi o Sol e a Lua Tá bom Maurício Wagner É possível Que tenha existido Mais armas ancestrais Além das que existem No mundo de One Piece Hoje Digo isso porque O robô ancestral Poderia ser Uma das armas antigas Que não funciona mais Por motivo De uma possível Fonte de energia Eu não acho Que o robô Seja uma das armas Ancestrais É muito parecido Com o que o Frank Utiliza Com o seu Frank Shogun Ou os robôs Do Vegapunk Que inclusive Replicou isso Lá No seu protótipo Então eu não acho Que os robôs Eles sejam armas ancestrais Eles poderiam ser Os pacifistas Daquela época Com alta tecnologia Eles fizeram realmente Algo grandioso Respondendo a sua pergunta Sobre armas ancestrais Poderia haver mais? Poderia Por que não? Poderia haver uma quarta Arma ancestral Desconhecida Não escrita nos poliglifes Por que precisa As três armas ancestrais Pro tesouro One Piece Funcionar? Talvez porque Precisa combinar O poder deles Né? Uranus Pluton Poseidon Fazendo toda essa Combinação Poderia Criar alguma coisa Relacionada A quarta arma Ancestral Uma possibilidade Nunca foi citada Nada disso Tá bom galera? Mas pode ser que Essa combinação Gere algo a mais Qual seria o nome Da Nibiru O planeta que vai jogar Com a terra Dos babilônicos Nibiru Nibiru Ratanaba Nome da quarta Quarta arma ancestral Vai se chamar Ratanaba Mas existe um fundinho De possibilidade Nessa coisa Tá bom galera? De juntar as três Armas ancestrais Pra fazer algo Único Talvez o próprio Tesouro One Piece Se torne isso Né? Essa fonte de energia Que eles tanto buscam Seja a quarta arma ancestral Não nomeada ainda Ryan Vinicius Gostaria de saber Quais sonhos você realizou Graças ao canal E qual a coisa mais importante Que aconteceu na sua vida Com o crescimento dele Obrigado pela pergunta Ryan Olha Eu confesso que eu realizei Vários sonhos Da minha vida Com o canal Quando eu passei a viver dele Né? Já tô vivendo do canal Deve ter uns dois anos Acredito Dois anos? Não, foi mais Três anos Que eu tô vivendo do canal A escolha de Focar somente no canal Nunca foi por dinheiro Acho que isso que é legal Assim você entender um pouco Conforme mais Tempo de vida você passa Mais velho Você começa a perceber Que dinheiro Não é a solução De todos os problemas Inclusive eu fiquei muito doente Por conta disso Tinha uma empresa familiar Com meus pais Veio uma crise Aquela crise violenta Que começou ali em 2014 2015 Foi pesada ali Tá galera? Aquela parte ali do Pra quem tinha empresa Sabe o que que é Então ali a gente começou A perder tudo Porque a gente tinha construído Durante anos E isso começou a me afetar Porque É familiar né? Então você não consegue separar Quem trabalha com pai Com mãe Com irmão Sabe que você não consegue Separar muito bem O profissional do pessoal Você vai ter rusga Vai ter briga Discussão Só que no final do dia É família né? Então isso começou A se tornar um mundo Pra me carregar nas costas Eu comecei a me preocupar muito Com meu pai Com minha mãe Com meu irmão Tinha minha família Já minha filha Já tinha nascido Eu comecei a me preocupar Muito com as pessoas E eu cheguei num ponto Assim que eu não tinha mais dinheiro Não tinha mais nada Não conseguia fazer nada Tinha que pagar minha casa E foi um momento muito ruim Foi um momento muito cinzento Da minha vida Tá? Eu não cheguei a ser diagnosticado Com depressão Nem passei médico Nem nada Mas acredito que foi o pior momento Da minha vida Assim porque eu chegava num ponto Assim que dava meio dia Uma hora Eu vinha pra casa Eu deitava Apagava a luz E queria dormir Não queria acordar mais Então foi bem ruim Assim sabe? Eu envelheci uns dez anos Aí nesse ponto Da minha vida E eu comecei o canal Justamente pro hobby Pra criar amigos Eu queria conversar Com outras pessoas Eu tava muito sozinho Nessa época Anime, mangá É uma coisa que eu gosto Desde a minha infância Então sempre foi uma coisa Que tava presente Todo ano chegava ali Mesmo não acompanhando Sites nem nada Melhores animes De 2012 Então eu colocava em dia Aqueles melhores animes Uma coisa que eu sempre gostei Falei, eu vou falar Eu tinha uma coleção de mangás Comecei despretensioso E a maior realização De um sonho que eu tive Foi isso Que o canal começou A trazer pra mim Uma coisa muito boa Uma coisa que eu buscava Que era Um sentido de vida Felicidade Voltar a sorrir A me importar menos Com essas coisas Relacionadas a dinheiro Eu tive muitas crises De ansiedade Eu comecei a perceber Que Putz, o amanhã Não existe ainda, né? O amanhã Não existe Você tem o controle Do agora Agora eu posso mudar Agora eu posso dar Uns tapas na minha cara E falar Acorda Hoje eu vou fazer O meu dia O melhor possível Então eu tive Essa virada Assim com o canal Eu acordava 4 da manhã Fazia o roteirinho Gravava Ia pra empresa Editava Todo dia Segunda Segunda Sexta Segunda Sexta Sem views 70 views Eu achava maravilhoso Falar pra 70 pessoas Não tinha ninguém pra falar Tinha 70 ali Interagindo com o meu vídeo Então Esse foi o principal Sabe? Porque me trouxe Qualidade de vida Eu sempre Triste ter Qualidade de vida Consequentemente Quando eu parei De me importar Olha que coisa maravilhosa Eu parei de me importar Com isso E realmente vi Que aquilo tava Me fazendo bem Começou a entrar dinheiro Comecei a ganhar dinheiro Com o canal Foi onde eu falei Olha Tô deixando a empresa Tô saindo Deixando com meu pai Com meu irmão Vocês assumem Eu vou tentar tocar Minha vida Preciso cuidar de mim Tô cuidando só de vocês Dos outros Só que ninguém cuida de mim Eu preciso cuidar de mim mesmo Foi a melhor escolha Que eu fiz na minha vida Tá bom? Então a partir disso Eu conquistei muitas coisas Eu consegui pagar minha casa Eu tinha uma dívida De 35 anos Eu paguei minha casa Em pouco mais de 2 anos Eu consegui comprar Um carro Uma moto Realizei muitos sonhos Não sou rico Tá bom? Nunca fui Nem tenho pretensão de ser E eu acho que O que eu continuo buscando hoje Sem dúvidas É a qualidade de vida É a qualidade de vida O YouTube anda bem complicado Ele diminuiu muito as views O pessoal De One Piece Acaba perdendo um pouco de interesse No final do arco Normal Mas as views caíram Monstruosamente Também temos Copa do Mundo Eu me importo com isso Não vou dizer que eu acho Bom, né galera Mas não é uma coisa que Eu vou continuar fazendo Meus vídeos aqui Enquanto vocês estiverem assistindo E enquanto eu puder Me manter com o canal Eu vou estar sempre aqui Porque é isso que eu busco Qualidade de vida É poder Levantar e ver minha filha Receber ela da escola Pequenas coisas Sabe? Eu falei bastante já, né? Colocar uma musiquinha Dramática por trás Mas essas sem dúvida São as melhores conquistas E eu tenho muita vontade De compartilhar isso com vocês Como é que foi minha trajetória Como é que eu comecei o canal O que eu aprendi Como eu se replicar isso Porque existe uma fórmula básica Para você criar um canal no YouTube E você conseguir viver disso Eu queria muito fazer isso com vocês um dia Fazer um Masterclass Para compartilhar essas informações Não é curso Não é nada dessas coisas Mas eu tenho vontade Eu gosto muito de ensinar as pessoas Eu sempre tive essa coisa De passar conhecimento Quem sabe um dia a gente concretize isso E vocês participem Se você tem vontade De começar uma coisa nova Mudar É interessante, né, galera? Só que requer disciplina E não pode ter pressa Não adianta você achar Que você vai começar alguma coisa E vai começar Se você começar por dinheiro Esquece Está começando errado Sempre começa priorizando outras coisas O dinheiro sempre vai ser Uma consequência na sua vida Beleza? Leonardo Tiradentes Qual foi a pergunta Que você respondeu Que tomou mais tempo de pesquisa? Eu não pesquiso Para responder pergunta, não Não faço roteiro Não faço nada, não Eu leio a pergunta aqui E já tome Resposta Não pesquisa É sério mesmo, galera Porque eu quero deixar As coisas mais transparentes Por isso que é aleatório Por isso que eu falo Que eu não tenho gabarito Mas eu não pesquiso Para responder nada Fazer roteirinho Para responder pergunta? Não Pô, perguntou É resposta Toma lá da cá É assim que funciona Filho do Nambu Quem ganha a Copa? Brasil, sem dúvidas Final contra a França 3x1 Brasil O Brasil merece vencer Galera Não estou nem falando Da seleção Estou falando Do nosso país Merece um pouco De felicidade Acho que a Copa É muito legal Porque ela une as pessoas Quem nunca pintou Uma rua Pindurou bandeirinha Eu mesmo ali No bairro Na quebrada lá Pintando direto O muro O chão É muito legal Então acho que o Brasil E se merece O povo sofreu bastante Viemos de pandemia Ter essa divisão Que acontece politicamente No mundo Onde as pessoas Mais se odeiam Do que se aproximam Seria bem legal A Copa do Mundo Vencer E unir todo mundo Seria Eu acho que o Brasil Merece Não é verdade? É isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você faz? Não vou nem pedir Para você deixar um like Não vou pedir para você Deixar outra pergunta Sim Entra no link Deixa sua perguntinha Que uma hora ela aparece Tá bom? É isso Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau